E o cenário é negativo para o mercado financeiro brasileiro. Neste ano, o Ibovespa registrou o pior desempenho entre as 26 principais bolsas do mundo. E o dólar segue pelo mesmo caminho. O Fernando Nakagawa explica esse cenário para a gente. Pessoal, não está nada bom para os ativos financeiros do Brasil em 2024. O ano está péssimo do ponto de vista da rentabilidade do resultado para o investidor. A nossa Bolsa tem o pior desempenho entre as mais de 20 principais do planeta. A gente tem os números. O Ibovespa acumula uma perda, uma queda de 10,8% no acumulado do ano até a última sexta-feira. É o pior índice de longe e o único que perde dois dígitos. O IPC do México está pertinho, mas cai menos 9%. O principal índice da Indonésia cai mais de 7%. E olha, na liderança está o índice Merval da Bolsa de Buenos Aires, com uma valorização de 70%. Mas aí tem uma pegadinha. A inflação por lá está rodando mais ou menos em 71%, 72% no acumulado do ano até maio. Portanto, os preços das ações acabam subindo mais ou menos como a inflação. A situação para o Brasil também não está nada boa quando a gente olha para as moedas. É outra tela em que o real brasileiro tem o terceiro pior desempenho. Caiu 9,7%, exatamente o mesmo patamar da lira turca. E só perdemos para o iene japonês e também para o peso argentino. Essas duas moedas tiveram uma desvalorização de 10%. O que explica tudo isso? Bom, a gente tem razões domésticas aqui que pesam e pesam bastante. É principalmente a desconfiança com a trajetória das contas públicas. A gente tem falado sobre isso quase todo dia na CNN, já que o ajuste das contas públicas, ou seja, o esforço do governo em tentar equilibrar gastos e despesas, não tem surtido muito efeito. O Congresso Nacional tem apresentado resistência em cortar benefícios tributários, por exemplo, e ao contrário, inclusive tem sinalizado novos gastos. Aí, ao mesmo tempo, o Executivo também não ajuda, já que novas despesas têm sido cogitadas, estudadas em Brasília. Junto a tudo isso, a crença de que as contas vão voltar ao azul, essa foi perdida há algum tempo no mercado financeiro. E quando um país fica sistematicamente no vermelho, aí a inflação sobe, os juros sobem e a moeda, o dólar, o dólar também sobe, já que a moeda perde valor. Mas não são apenas razões brasileiras. Lá no exterior, dois países colaboram para essa história toda. Nos Estados Unidos, há muita dúvida e incerteza sobre quando os juros vão cair. Isso tudo agrega muita incerteza e uma aversão do investidor que acaba se afastando de mercados como os mercados emergentes. Outra razão está na China. A economia chinesa perdeu força, perdeu tração ao longo dos últimos anos. E se a China cresce menos, compra menos de países como o Brasil, que exporta muita soja, minério de ferro, açúcar, uma série de produtos, petróleo também. E se o Brasil vende menos, as empresas vendem menos, têm menos lucro e as ações não sobem ou até caem. Tudo isso explica esse 2024 tão ruim para os ativos brasileiros.